Chagas, nós estamos aqui no quartel do Corpo de Bombeiros de Sorriso para registrar a presença de uma cobra, uma sucuri de aproximadamente 6 metros. Esse animal foi capturado pelos bombeiros ali nas proximidades do bairro Rota do Sol. Os moradores viram ela ali na região e acionaram as autoridades para que fizesse aí a sua captura. Se trata de um animal bastante grande, é um animal que não é tão jovem assim. Para ter todo esse tamanho, já tem uma certa idade, né, Sérgio? É, para chegar a esse tamanho, ela já tem alguma idade, né? Mas é um animal bem magnífico. Não sei se é essa palavra que eu posso utilizar, mas normalmente a gente não pega animais com essa proporção, com esse tamanho. São animais menores, então... É muito comum, né, encontrar esse tipo de animal no prêmio turban. Na cidade, assim, na área urbana, é incomum um animal desse tamanho. E é muito bonito, né, Sérgio? Ah, muito bonito. Ele impressiona, impressiona. É sinal de que ela é uma heroína aí da resistência, né? De que viveu todo esse tempo sem ninguém agredi-la, sobreviver. Escapando de caçadores. Tem pessoas que simplesmente veem o animal, matam por matar, né? Mesmo ela não oferecendo risco, nada. E para ela chegar a esse tamanho ali, naquela reserva ali, o espaço limitado, ela é uma heroína, por assim dizer. Sérgio, os moradores, eles tomaram a atitude correta, né? Ligar para o corpo de bombeiros para fazer a sua capacidade. Sérgio, a gente recomenda isso, independente do tipo de animal que seja. Isola o local, não se exponham, aciona a gente, o serviço de bombeiros, que a gente vai lá, tem embalagens, tem material para imobilização do animal. E dá o destino que ele merece, né? Uma reserva, locais seguros. O que deve ser feito com ele agora? Agora ele vai ser levado para uma área de preservação ambiental, onde vai ser solto, longe do perímetro urbano, né? Para garantir a integridade do animal. Vale ressaltar que esse animal, apesar de ser selvagem, ele não é venenoso, né? Ele não representa um risco tão iminente, assim, para a população, né? É, essa espécie, a sucuri, ela não é um animal peçonhento. Ela age por constricção. Ainda assim, a mordida dela gera uma ferida séria, né? E o animal, nesse tamanho, a força muscular dela é muito grande. Então, se ela chegar a conseguir pegar alguém e enrolar, ela pode machucar. Ok, Sargento, obrigada pelas informações. Então, gente, olha aí, vocês estão acompanhando a imagem dessa cobra. A gente não consegue nem ver onde está a cabeça dela, né? A dimensão do tamanho dessa cobra. Gente, seis metros é uma cobra muito grande. É assustadora, apesar de ser muito bonita, né? Ela é assustadora. Bom, então é isso, né? Mais um trabalho aí que o Cidade Alerta registra, feito pelo Corpo de Bombeiros. Eu volto com você aí no estúdio. O Chagas com imagens de Lucas Torres. Larissa Griebler para o Cidade Alerta. Larissa Griebler para o Cidade Alerta.